Como o governo municipal pretende ajudar o setor hoteleiro, gastronômico, comercial da cidade para retomar suas atividades? Silvio, nós também estamos muito sensíveis e preocupados com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mesmo porque estamos atravessando um período bastante longo, já fora de temporada, onde o comércio carece de uma movimentação maior, de uma demanda pela aquisição de bens e objetos na cidade. A gente passa por um momento difícil, o município sensível a isso também fez um decreto e prorrogou todos os vencimentos, tanto de IPTU quanto de ISS, dívida ativa, enfim, todos os impostos, tributos e taxas do município foram prorrogados para que dê um pouco de folga e o comércio nosso possa se recuperar, se reestabelecer e aí sim contribuir com o município. O nosso comércio é pequeno, mas é bastante atraente, significativo para a cidade, muito diversificado e nós esperamos que a gente saia logo dessa situação para que a gente possa resgatar o nosso comércio, mas como eu já falei um pouco atrás, pesando entre comércio e vida, nós optamos primeiro pela vida e depois realmente vamos ajudar ainda mais na medida do possível e da legalidade para que o nosso comércio tenha folga e possa recolher seus tributos, suas taxas, no melhor momento depois de abrir o seu comércio e ter o seu faturamento restabilizado.